Nos últimos anos, o movimento de passageiros de lá pra cá tem crescido constantemente e com força. Os momentos diferentes vividos pelas economias dos Estados Unidos e do Brasil explicam o aumento do interesse dos americanos pelo nosso país, como conta o correspondente Flávio Fachel. No mundo dos negócios, o Brasil virou sinônimo de bilhões de dólares. Enquanto o mundo ainda vive os solavancos da última crise, em nosso país se multiplicam oportunidades. Na construção civil, exploração de petróleo, petroquímica, bioquímica, cirurgia, biotecnologia, telecomunicações. A lista é grande e atrativa. De cada quatro empresas espanholas que investem na América do Sul, por exemplo, três já anunciaram que vão aumentar os negócios em nosso país, em parte por causa da estabilidade da nossa economia. Mas dois anúncios recentes colaboraram bastante para essa euforia pelo verde e amarelo. Segundo analistas de mercado, são raros os lugares hoje no mundo onde os grandes investidores podem pôr o seu dinheiro com a certeza de que vão colher lucros. E o Brasil é hoje um desses lugares. Só o Rio de Janeiro deve receber nos próximos três anos 102 bilhões de dólares. é um dos maiores valores já investidos em uma só região no planeta. Nesse escritório de engenharia em Nova Iorque, obras no Brasil já são realidade. Hoje nós temos projetos que nos fazem ir ao Brasil de quatro a cinco vezes por mês, diz o engenheiro americano. E eles ainda querem mais? Querem conseguir trabalhos principalmente em estádios de futebol. E é de olho na fama dos marceneiros brasileiros que uma empresa italiana de design decidiu tomar o rumo do interior de São Paulo. Nós visitamos o escritório deles aqui em Nova Iorque. Eles só fazem móveis de altíssimo luxo. Coisa para pouca gente mesmo. Dá só uma olhada no preço dessa cozinha. 167 mil dólares. 267 mil reais. Mesmo assim, a representante da marca está empolgada. Mas faz uma ressalva. Ela diz que a infraestrutura precisa ser muito melhorada. Aeroportos, comunicações, portos, hotéis. Vocês realmente precisam disso, ela fala. Para que as pessoas se sintam confortáveis para ficar por lá. O brasileiro Robson Zanetti ganha a vida ajudando empresas de todo o mundo que querem se mudar para o Brasil. Ele ensina os empresários a se estabelecer em nosso país e aproxima parceiros de negócios. E ele confirma a disposição dos estrangeiros de conquistar nossa terra. Elas querem mais. Elas querem ter um, nós chamamos, um longo prazo, uma relação de longo prazo com parceiros. Se envolver de uma maneira cultural, física, geográfica e gerar emprego.